Como é que é? Pequeno problema, o meu novo espetáculo de stand-up já anda aí na estrada depois de Coimbra ter esgotado, a caravana segue para Sines, Lourinhã, Iriceira e Leiria em novembro Aveiro, Viseu, Viseu, se vocês não mudeão, têm que disfarçar melhor, vamos lá comprar bilhetes ainda Lisboa, Tomar e Porto e fecha-se o ano no Teatro das Figuras em Far uma cidade que nunca me deixou ficar mal e não há de ser agora Bilhetes à venda, onde se costuma vender bilhetes, há um link aqui na descrição que vos leva a todas as datas em breve anunciarei mais cidades, porque um bilhetinho para stand-up é sempre uma boa prenda de Natal e agora sim, vamos ordenar A televisão portuguesa, que leva já algumas décadas de história, tem sido riquíssima em momentos caricatos bizarros, insólitos até, momentos que extrapolaram o instante da emissão e arrendaram um espaço a termo incerto na nossa memória coletiva e com tanta quantidade e qualidade, é difícil compilar os melhores exemplos, os mais icónicos e memoráveis momentos televisivos Por um lado, está mais fresco no nosso córtex frontal tudo o que é relativamente recente, como isto Mas a filha ainda apanhou uma garinha, pois já viu bem quanto conta Ou até isto Boa tarde, morreram todos Por outro lado, vocês vão ter sempre as vossas interpretações sobre o que é um momento memorável de televisão Quando um avião se espetou no World Trade Center, sim, história da humanidade a acontecer mas era a transmissão de uma tragédia nunca vista que parou o mundo inteiro O mesmo critério se aplica quando ganhamos o euro em 2016 ou quando o Salvador Sobral limpou a Eurovisão com uma bomba hidráulica amarrada à barriga Se foi visto em todo o mundo, por muito impactante que tenha sido, não é um exclusivo da televisão Tuga Se foi ficção, trata-se de uma obra de arte concebida antes da sua emissão por isso que para mim também não contam momentos como este Porquê é que tu não esperaste por mim, Dino? Ou este O mundo não é isto, não O mundo é boas cenas, não é só o que está à frente O que estou aqui a julgar é aquilo que é espontâneo aquilo que não está havendo nenhum guião que não era suposto acontecer pelo menos não da forma como aconteceu e que por isso mereces ficar nos anais da história e porque não nos orais também Convosco os 10 momentos mais icónicos da televisão portuguesa pelo menos até ao último trimestre de 2023 O ano é 2015 5 para a meia-noite não o célebre programa da RTP mas sim a hora a que foi emitido este maravilhoso momento José Sócrates, antigo primeiro-ministro e dos melhores profissionais que este país já viu na área do chique-expertismo com escândalos no currículo como o Faça Oculta, o Freeport, a Universidade Independente entre tantos outros Desta vez, por causa da Operação Marquês e após já ter saído da prisão de Évora viu a imprensa tomar conhecimento de um despacho que decretava a sua prisão domiciliária Ora, um gajo fica preso em casa Sim senhor, mas às tantas batalerica Óbvio que Sócrates nem ia comer uma tigela de Chocapic nem fazer um ovo mexido Afinal, ele está familiarizado é com outro tipo de tacho Felizmente para nós, como é óbvio a CMTV estava acampada à porta de sua casa Certamente, casa de sua ex-mulher como aliás é perfeitamente normal qual é o divorciado que não pode recorrer à casa da ex para ficar em prisão domiciliária por tempo indeterminado Enfim, fomeca, 5 para a meia-noite, CMTV e este momento histórico Continua-se com fome Trago pizza E que pizza traz? Trago uma pizza de extra queijo, pepperoni e é só De facto, nota-se que isto já foi há uns anos porque sim, malta mais nova antigamente os estafetas de comida eram portugueses Se isto tivesse acontecido este ano, no máximo teríamos um paquistanês da Globo a tentar descrever os ingredientes de um ramen com pouquíssimo vocabulário E isso ou o estafeta ser daqueles que não sabem? Lá tinha que vir o Sócrates tecer até à porta Mas como se sabe, Portugal teve que esperar até 2021 para ver um vigarista de pijama pela primeira vez Ora, com o objectivo de calar críticos como eu que estão sempre a dizer que a produção televisiva portuguesa é pouco original que é só novelas e que todos os formatos com sucesso são comprados lá fora porque a gente aqui não consegue inventar coisas giras em 2011 foi concebido em terras-lusas um formato de reality show original Chupa Dário! Um reality show Tuga que no ano seguinte até teve uma versão brasileira Um reality show que deve encher-nos de orgulho que tem um conceito muito nobre e dignificante um formato que envelheceu como o vinho do Porto e que mesmo passados 12 anos não constrange ninguém O conceito era pegar em famosos se possível gente que nunca trabalhou e habituada à boa vida e integrá-los numa tribo indígena Dos concorrentes destacam-se o casal Jorge Capinha e Cláudia Jaques sim, pelos vistos na altura eles comiam-se Vocês não imaginam a maravilha que é esta jovinha? Capinha que foi o vencedor mas quem também participou foi Mafalda Teixeira que agora está com o capinha Ainda Fernando Mendes o ex-jogador, não o ex-gordo José Carlos Pereira e a estrela da turma José Castelo Branco uma pessoa cuja única adversidade que teve nos últimos 40 anos foi ter feito sexo com uma mulher e foi ele mesmo o protagonista de um momento que heroicamente garante que este programa não cai de vez no esquecimento Jesus! Não, quieto! Não, não, não... You leave me alone... Leave me alone! 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 Estúpido! Idiota! Idiota! Honestamente não percebo como é que não se fizeram mais edições disto O programa Herman Seek, que foi emitido de 2000 a 2006, marcou as noites de domingo daquela época. Era um talk show à Americana, com espaço para várias rábulas de humor, nas quais conhecemos o Nuno Lopes e o Manel Marques, com música e com muitos convidados interessantes. Infelizmente, no capitalismo e por arrasto nos canais privados, o valor de cada um está ligado aos números que consegue agregar. Por isso, para disputar as audiências com a primavera dos reality shows da TVI, a produção do Herman Seek viu-se obrigada a recorrer às maiores bizarrias e aos cromos mais cromos de Portugal e arredores. Por exemplo, o Herman Seek deu-nos a conhecer o Príncipe da Fuseta. A minha vida, em todo o momento, pode correr perigo. O mítico Zé Cabra. E um outro cromo que protagonizou o momento que está aqui em 8º lugar. Não só pelo espalhafado provocado, mas também pela quantidade de pessoas que estavam a ver o programa naquele momento, o professor Alexandrino chocou toda a gente porque decidiu chamar pessoas do público para provar as suas capacidades esotéricas de hipnotizador. O resultado extraordinário foi este. Firme, irto, rígido, como uma barra de ferro. Bem firme, bem irto, rígido, como uma barra de ferro. Bem firme, bem irto, rígido, como uma barra de ferro. Podem deixar. Podem deixar. Estás rígido. Maravilhoso. Quando isto aconteceu, eu ainda estava na idade de usar o firme e irto como uma barra de ferro para descrever as minhas ereções. Mais recentemente usei para descrever a minha falcidade à vó. À medida que vamos avançando nesta lista, o contexto começa a ficar cada vez mais desnecessário. Isto porque poucas palavras bastam para vocês perceberem de que momento é que eu estou aqui a falar. Por exemplo, neste caso, três palavras são suficientes. Abrunhosa, ídolos, espalho. E em direto com uma das maiores estrelas nacionais, Pedro Abrunhosa. Só Pedro. Até já. Só mais uma vez. Que maravilha. Isto foi em 2010, mas parece que foi ontem. E sim, estamos aqui a rir de um tralho como se fôssemos putos do oitavo ano, mas há qualquer coisa de primitivo na natureza humana que faz com que estas coisas nunca deixem de serem engraçadas. Aqui fecha-se história, porque foi em direto, foi em prime time, foi ao fim de semana e quem malhou foi o Pedro Abrunhosa. Fosse o Paulo Gonç, que já é coxo, pronto, era o departamento dele. Agora, o Pedro Abrunhosa? Ok, em defesa de Pedra Abrunhosa, o Paulo que era escuro. Mas ele também estava de óculos escuros já à noite e dentro de casa. Ah, mas o Anselmo Ralph também usa. Usa, mas esse tem um atestado médico por causa de uma cena qualquer que ele tem na vista. Já o Pedro Abrunhosa não tem quaisquer problemas oftalmicos. Seu Pedro, diga lá às pessoas porquê que você usa óculos escuros. Os óculos ajudam-me a mim, enquanto pessoa, o Pedro, a estar no Paulo. Porque eu sou intrinsecamente tímido. Oh, Seu Pedro, eu compreendo perfeitamente. Mas a única coisa escura que costuma resultar contra a timidez não são os óculos. É o absinthe. No sexto lugar, temos violência. Temos um automóvel ligeiro de passageiros. Temos drama. Temos sexo. Temos Gisela Serrano. Olha, eu gosto de sexo. Tu não? À vontade de me dizer que eu não gosto de sexo de outra se eu morro na tromba. Então dá. Então diz lá. Não gostas de sexo. Não gosto. O que é a estúpida para me dizer que eu não gosto de sexo? Não gostas de sexo. Ah, está quieto, amor? Só a sua boa. Não gostas. Pá, são só três segundos, mas é tudo tão perfeito. É claro que já havia uma certa tensão acumulada entre Gisela e Sandra, mas é maravilhoso que o morro tenha acontecido dentro do carro e tendo como gatilho a insinuação de que Gisela não era apreciadora dos mais elementares prazeres carnais e com o namorado dela ali ao lado. Porque a Gisela podia ter desmentido ali mesmo tão insultuosas provocações, iniciando imediatamente uma monumental mamada ao parecer que era na boa, porque o masterplan não era em direto, a produção depois que editasse o cachaço melhor. Mas não. Gisela estava tão cega de raiva que naquele instante não só não lhe passou pela cabeça que só ela própria pode saber o quanto gosta de sexo, como que também era possível as duas gostarem muito de sexo. E no final daquilo tudo sobrou apenas um sepapo num carro e uma declaração vazia. Ficaram a faltar as provas, quer de uma, quer da outra. Se a disser que apanhei um rebaldo do tamanho de um braço, eu não vou estar à espera que vocês acreditem sem que eu mostre provas disso. Nem sequer vou desatar a porrada para vocês não acreditarem. O mínimo da minha parte é um videozinho de mim a tirar o rebaldo dentro de água com o peixe ainda a esterbochar de preferência que é para vocês não acharem que ia comprar aquilo no pingo doce. Oh Gisela, é que assim foi só garganta, quer dizer, nem sequer foi só garganta que o teu namorado em vez de ter aberto a breguilha teve que ir separar uma lutinha de gajas. O décimo primeiro aniversário da SIC foi celebrado de uma forma diferente. Hoje em dia a SIC tenta coincidir o aniversário da estação mais ou menos na altura dos Globos de Ouro. Em 2003, como os Globos ainda eram transmitidos em Maio, aproveitaram o recente e grandioso sucesso do Levanta-Terri para cruzar as duas ocasiões. Tivemos então um Levanta-Terri especial no Coliseu e como a SIC fazia anos, o manda-chuva Francisco Pinto Balsemão, que ainda era vivo na altura, discursou antes de superar as velas durante aquilo que em direto pareceu uma missa de duas horas e quarenta. E é sei que agora vai haver malto nos comentários a escrever. Não, mas o Pinto Balsemão ainda é vivo. Ele acha que é, mas não. Ora, um dos comediantes da noite era um acabadinho de revelar ao mundo Bruno Nogueira, que sim, já tinha o set preparado, mas aproveitou aquele episódio para escarnecer o patrão. Porquê? Talvez porque, segundo o próprio, estava a atuar no Coliseu para três mil pessoas, mas o cachê era o mesmo. E assim nasceu o Senhor do Bolo. Se bem que ninguém nem gostasse um bocadinho aborrecido isto até agora. Se bem que eu veia um senhor, aquele do bolo, aquele senhor Pinto Bal, como é que ele se chama? Esse tinha um texto giro. Eu gostei. Realmente é uma pena que o único vídeo que encontrei disto tenha tantos pixels como uma taxada de favas, mas o que tatuou este momento na história da televisão e do humor foram os sucessivos callbacks que o Bruno vai fazendo ao longo da performance. E lá seguimos a nossa vida como se nada fosse. E, entretanto, eu gostava... Agora, aquele do bolo, é que esse é que... É que eu tenho um bar e queria fazer lá uma animação e isso... Para terminar, eu acho que foi de muito mau gosto, porém o senhor Herman José em primeiro lugar, porém um senhor que só tem 30 anos de experiência disto é um bocado arriscado, mas ele sei que quiser. E eu até lhes disse, é pá, se vocês querem jogar pelo seguro, ponham primeiro o senhor do bolo... Para uma certa geração, o momento que se segue seria claramente o primeiro lugar, tal forma que é o mais antigo desta lista, mas permanece fresco e escandaloso até na minha memória. Nos anos 80 e 90, a RTP tinha como joia da coroa, Herman José, que entre 90 e 93, além de participar em vários programas de humor, como o Hermanias ou o Parabéns, apresentava ainda um concurso chamado Roda da Sorte, que era a adaptação tuga do americano Wheel of Fortune. Sucede que no último episódio desse programa, como seria a última vez que aquele platô seria utilizado, Herman levou para o estúdio uma caçadeira, que toda a gente, inclusive os seguranças, achavam que era de brincar. Ora, não só era verdadeira, como foi acompanhada de várias munições que foram espetacularmente descarregadas nos prémios destinados aos concorrentes. Um, dois, três, atenção, já está. Foi precisamente... Na Feira Popular, que a gente se destraiu. Quem nunca viu isto completo, recomenda absolutamente estar no YouTube e ainda não deixou de ser incrível. Quando eu pensei em fazer este vídeo, este foi o primeiro momento que me veio à cabeça, só para vocês terem uma ideia do quão memorável isto foi na altura. Jorge Gabriel nem sempre esteve na RTP, ele começou na SIC, onde em 1996 foi posto a apresentar um concurso de seu nome, agora ou nunca. O conceito era pegar em pessoas com as mais paralisantes fobias e pagar-lhes grandes quantias de dinheiro para elas enfrentarem essas fobias para deleito do telespectador. Em 97, um dos concorrentes foi João Muz, que tem herpetofobia, que é basicamente o medo de répteis e cobras e essas cenas. A proposta consistia em colocar, por momentos, uma iguana na careca do João por 225 mil contos, que agora dá pouco mais de mil e cem euros. Vejam só como a puta da inflação subiu. Aquilo na altura valia para aí 10 ou 20 mil euros e agora nem dava para comprar a merda de um iPhone. Mas pronto, foi o suficiente para o João concluir que compensava fazer estas figuras. Bem-vindos ao Agora ou Nunca. Ah, é verdade. Ignora o facto de neste programa o Jorge Gabriel parece estar vestido de padre. Não era carnaval, não era nenhum programa especial de Halloween. A produção do programa deve ter achado que aquilo tinha algum tipo de estilo. Enfim. Põe, 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 põe. Se quiser desistir, pode desistir. Isso tem unhas e tudo. Vai-me arranhar a careca toda. Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Foram semanas, foram meses, foram anos de ponha, ponha, ponha! Ai, parece o meu pai nos casamentos com o copo vazio. Ai, é assim que os betes fazem amor. Ai, parece um striptease invertido da Maria Leal em que ela começa nua e vai-se vestindo. Põe, põe, põe! O que é certo é que para a identidade portuguesa esta é uma referência tão importante como saber a letra da casinha dos chutes ou que os carros deixam de estar mal parados quando a gente lhes mete os quatro piscas. Este é óbvio que tinha que entrar e é óbvio que tinha que estar tão acima na lista porque, sem mais cerimónias, trata-se do pontapé do Mark no Big Brother. Anda, Mark, vai, nosso filho. Mark, não faças isso. Próxima vez que tu digas isso... A próxima vez que tu digas isso, rapariga... Isto foi histórico porque os portugueses tiveram que esperar até o ano 2000 para ver pela primeira vez violência doméstica sem ser nas próprias casas. Ainda por cima, a mulher em questão, a Sónia, apanhou de um homem com quem não tinha qualquer relação romântica, o que indignou os portugueses. Neste país só se bate e só se mata mulheres com quem se pinou previamente. Que merda é esta? O Mark foi expulso e com toda a razão. Mas qual foi o gatilho que fez o Mark explodir? Rapariga, se tu estivesse como gravador, acho que disseste esta semana, está calada, c******, está calada. Vai com a c******, pariu, está bem? Não me sentais. Ah, ele interpretou um insulto com literalidade. É recarar-se o próprio de burgueses que fervem em pouca água. Se é cá levar-se nas trombas de cada vez que mandar alguém para a puta com o pariu, tinha a cara ainda pior do que o que está e já não está boa. É cá gente que ainda não percebeu que um filho da puta só muito raramente é que é mesmo filho de uma profissional do sexo. E quando é estou frustrado comigo e digo que caralhos me fodam, não se trata de um desejo súbito em participar numa orgia homossexual. Sério. Há demasiados crimes a acontecer neste país só porque as pessoas não conseguem perceber que o insulto é a poesia da frustração. Felizmente para o Mark, o tempo foi mais aliado do que inimigo e este momento de descontrolo perpetuou-o de tal forma que mais tarde ele até foi convidado a participar no último a sair para fazer uma coisa completamente fora da sua zona de conforto. O gajo ficou famoso porque aviou um pontapé numa gaja. Apanheira, se voltas a falar de mim eu vou de f*** de tromba toda. Vá para a p***. E chegamos ao primeiro lugar com um momento que... Como é que eu vou explicar? Eu admito que haja aqui uma certa parcialidade da minha parte mas ainda tenho dúvidas que este momento merece muito mais destaque do que aquele que teve na altura. Sucede que a RTP veio até Monchique fazer uma emissão especial no contexto de um concurso gastronómico pouco tempo depois dos incêndios que devastaram o Conselho em 2018. E não é que José Carlos Malade que tinha acabado de estar à conversa com um dos melhores comediantes do nosso país decide passar a emissão à colega desta forma. Muito obrigado. Vamos agora até com a claque que está em... a arder. a arder. Está com... Com... Você sabe uma boa metáfora. Você sabe uma boa metáfora. Para usar a Monchique. Ah, não é boa. Não, não é boa. Vamos embora então. Ainda esquece... O que também está on fire é o meu Patreon onde durante este mês vamos estar com uma promoção em que por apenas 2€ por mês além de atrasarem o meu inevitável falecimento podem assistir a conteúdos exclusivos como este. Qual desses países fazem fronteira com Portugal? É o sexto ano mas para quem não teve os 4 primeiros. Sim, é o sexto ano de idade. Qual dessas lendas é típica de Portugal? As escolhas múltiplas não estão a dar muita... O que é que acabou de acontecer? O que é o bicho de cidrão? O que é que acabou de acontecer? Não, não, não. Pesquisa aí. O que é que é o bicho de cidrão? Do Corral das Freiras. É um sério imaginário das lendas portuguesas. Da região da Madeira. Madeira não é portuguesa. Estou a usar. Que assombra uma montanha. Na freguesia do Corral das Freiras. Ah, é só específico? Pô, já. E nós aqui no meio do parxal temos que estar a par de um bicho que só assombra numa específica freguesia de uma ilha que está a não sei quantos quilómetros daqui. Quilhómetros, como eles dizem. E pronto, estes foram os meus 10. Digam quais foram os vossos 10. Obrigado por terem visto aqui o ordinário e espero ver-vos por aí no pequeno problema. Recordo, as cidades por onde vou andar. Bilhetes nos sítios onde se vendem bilhetes. Deixo também o linkzito aqui em baixo que é cá na cara que vos falte nada. E adezinho! Obrigado por terem visto aqui.